Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Hoje eu vim aqui porque um monte de vocês sugeriram de eu fazer bolinho de chuva com banana. E eu fui caçar uma receita, fubá, assim como quem não quer nada. Na hora que eu bati os olhos eu fiquei feliz porque eu tinha todos os ingredientes em fubá. Porque geralmente dos ingredientes do bolinho de chuva, a única coisa que eu tenho é a chuva. E as goteiras pingando pelo cômodo da casa, né? Que a goteira é a lágrima do pobre na hora da chuva. Mas nervosa tá a minha eslumbriga aqui que a hora que eu vi a receita e as coisas de banana é tudo gostoso, né? As minhas lombriga já olharam pra cima assim, fubá. E na hora elas já gritaram. Ei, 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 ei. E eu tive que vir aqui, fubá, de inocente, tentar fazer esse bolinho pros seis. Fé no pai que o bolinho sai. Fubá, você já tá inscrito no canal? Eu não acredito que tem gente assistindo aqui de clandestino e não tá inscrito ainda. Não seja coração peludo. O bonito é que todo mundo tá assistindo e inscrito aqui. Que eu tô engordando a lombriga dos seis, tô retocando a sua cintura. Não é justo você fazer um negócio desse comigo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. É pra apertar o joinha mesmo, viu? Não dói os dedos, não. Aperta o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo aqui no canal. E vamos tentar fazer esse bolinho de chuva hoje. Bom, eu vou fazer aqui no meu tacho. Quem tem esse tacho, tem o melhor tacho do mundo. Gente, minha cara tá um pouco branca assim. Não é porque eu tenho parentesco com o Michael Jackson não, viu? É que eu tô testando aquele creme que eu já falei pra vocês. Se vocês não viram o vídeo do creme, dê uma olhada aqui depois. É um creme finíssimo da chinesa que clareia a pele e deixa tudo arribado pra cima. Falando em branco, fubá, é pra nós usar uma xícara de farinha de trigo. O capítulo vai achar que eu passei farinha de trigo na cara pra fazer o vídeo, né? Vamos medir uma xícara aqui? Essa aqui é uma farinha de trigo da época que a Ana Maria Braga brincava de amarelinha com a Hebe Camargo. Ai, meu Deus, nunca acaba essa farinha. Outro dia falaram assim pra mim, Ai, fubá, sua farinha é véia, mas pelo menos não tem caruncho. Na verdade, tinha. Mas já bateram as botas de tão véio que ficaram os coitados. Acabou os carunchos, não acabou a farinha. Tinha caruncho peludo, já usando bengala, andando pro meio da minha farinha aqui, fubá do céu. Uma xícara. Vamos colocar também, fubá, um ovo. Esse aqui é um ovo de galinha caminhoneira, que é daquele que é vendido que passa o caminhão na frente da sua casa, que é 30 por 10, diz que subiu pra 15 agora, né? A galinha, além de caminhoneira, é mercenária. Ó, com a mão só, fubá. Mas voltando, são galinhas que cruzam a rodovia desse Brasil afora, numa boleia, distribuindo ovo e ouvindo Sula Miranda. Quem é da época da Sula Miranda já sabe, né? Grupo de risco. Gente, quando eu era criança, o meu sonho era ter a botinha da Sula Miranda. Se eu contasse isso pra mãe, a mãe dava uma surra de mim tão grande, que eu ia ficar com a botinha de gesso, um em cada perna, pra eu aprender. Ai, como que era a vida da gente, era sofrida, né, fubá? Criança do sangue doce sofre. Aliás, se vocês não viram o vídeo da criança do sangue doce que sofre ainda, tá aqui também, fubá. Não é um vídeo engraçado, mas é bom vocês dão uma olhadinha lá. Vai que vocês têm um dentro da casa do seio. Agora, fubá, nós vamos colocar duas colheres de açúcar. Esse açúcar aqui já foi moradinha de formiga também, viu? Como o inverno tá chegando, elas migraram pro sul. Foram passar as férias de inverno dela dentro de um pote de açúcar gaúcho. Se você for do Rio Grande do Sul, pode ser que a formiga da minha casa esteja lembrando o seu açúcar nesse momento. Eu vou colocar aqui, dois. Nossa, aqui na receita, eu tô falando pra colocar uma pitadinha de sal também. Mas sal, fubá, será que não vai ficar com gosto de soro fisiológico? Aí, eu vou colocar porque tá na receita, né? Eu não sou de ficar mudando a receita. Esse salzinho aqui, só essa pitadinha, fubá, deve ser pra espantar o mau olhado da vizinha. Que a hora que ela sentir o cheiro do seu bolinho de chuva, ela vai querer. Então, você taca esse sal aqui, ó, que ela vai sentir o salgado na língua dela agora. Vamos colocar aqui também, fubá, meio copo de leite. Vocês perguntam por que eu corto as duas orelhinhas do leite, gente? Uma é pra entrar o ar e a outra é pra sair o leite. Porque daí não faz lambança. Meio copo, ó. Esse aqui é um leite de vacas raríssimas que estão visitando a Noruega. São vacas que cada teta tem apenas um bico e cada bico dá uma taça de leite por dia. São vacas malhadas de academia, que come capim integral que é pra manter a forma. São vacas que elas nem berram. Quando o leite tá pronto, elas falam assim, Ei, menino, vem tirar seu leite. Ai, que tontice, né? E vamos mexer nossa massa aqui, fubá. Nossa senhora, mas tá virando uma farofona? Será que tá certo? Será que não tá fartando leite? Ai meu Deus, fubá do céu, tá parecendo massa de pão aí? Ai, o que tá acontecendo? Gente, eu errei alguma coisa. Você que é cozinheiro, que sabe fazer bolinho de chuva, você já sabe o que eu errei, né? O que eu errei aqui, meu Deus? Tô seguindo a receita certinho. Será que tá fartando leite? Será que tá fartando? O negócio tá um pau de duro e eu acho que é será ainda. Ai meu Deus, isso é porque farta banana. Como que eu vou fazer? Ai, eu vou tacar um pouquinho de leite aqui, como quem não quer nada, fubá. Eu tô falando, a gente segue a receita e ainda não dá certo. Agora vai a zóio, né? Já errou a receita? Meu Deus, tá parecendo receita de panetone, não tá parecendo bolinho? Ai, mas eu vou mexer aqui, fubá. Senhor. Será que tá fartando a banana? Às vezes é a farta da banana que tá fazendo um negócio desse com o meu bolinho. Não é justo, gente. Será que eu vou fazer? Eu vou tacar a banana aqui. Eu acho que é a farta da banana, sabia? Eu acho que eu tô certíssimo na receita. Deixa eu pegar aqui uma banana. Ai meu Deus, isso aqui é uma banana importada. De lugares que só dá uma bananeira por hectare. E cada bananeira dá um cacho e cada cacho dá uma banana só. Que é pra não juntar macacos, sabe? Não tem aglomeração. Deixa eu tirar o biquinho aqui. Eu vou picando aqui, fubá. Tá caindo no tacho, viu? Deixa eu tirar essa tirinha também, que eu não gosto dela. Cortar tudo em rodelinha, fubá. Ai, eu tô preocupado com a minha receita de bolinho. Aonde será que eu foi que eu errei? O pior de tudo é ter que comer pra não desperdiçar mantimento, né? Eu lembro uma vez, fubá, que eu fiz um macarrão que ficou tão salgado, que eu passei três dias pra comer aquele macarrão. Eu misturava com as coisas pra poder comer, pra não perder. Meu Deus, mãe, olha o fubá do céu. Parece massa de centro da tijolo. Será que a cor foi da minha farinha vencida? Eu acho que não. Parece que o bolinho de chuva que a mãe faz não fica desse jeito. O que será que tá fartando, meu Deus? Não sei, louca. Ai, será que é desse jeito? Eu acho que é assim. Deve ser uma massa assim mesmo. Ai, a banana até que deu uma amolecida na massa. Se ficar muito duro qualquer coisa, eu faço um embrui bem bonito, dou de presente pra vizinha. Eu falo que são pedras preciosas. São pedras do desejo. Pedra dos sonhos. Você lembra desse desenho, fubá? Da pedra dos sonhos? Que eles pegavam lá na floresta do devaneio. Agora, fubá. Que agora não adianta poder falar agora o que a mãe falou, né? Já desandei minha receita. Mas vocês vão marcando a receita aí. Se der certo, vocês fazem. Se não der, vocês rabiscam. Meia colher de fermento. Que pode ficar duro, mas pelo menos crescer, cresce. Ó, meia colherinha. Será que era dessa colher mesmo? Essa aqui que é de sopa, em casa de pobre não tem a colher certa pra comer a sopa, né? O pobre tem que dar graças a Deus de ter a sopa. Então eu vou colocar aqui. A colher é o menos importante. Deixa eu mexer aqui. A mulher falou, é frito, né? Esqueci de ver se é frito ou assado. É frito. É fritar no óleo. Eu vou trocar meu óleo hoje. Estou com um óleo preto, preto, preto aqui. Que ó, essa visita vem. Ela pensa que é café, pregoso beber o óleo. Depois sorte a barriga da coitada da visita. Até abusar, pregoso processar a gente ainda. Então, fubá. A massa ficou assim, ó. Tomara que esteja certo. Eu vou fritar desse jeito que tá mesmo. Vamos lá fritar então. Pronto, fubá. O óleo já deve tá quente aqui. Eu nunca sei quando com óleo tá bom. Eu coloco o primeiro. O primeiro encharca. Eu dou pra visita. Depois eu frito o resto. Eu vou fritar aqui pra fazer as bolinhas bem certinhas. Bem pititica que eu gosto. Ai, tá fritando lá já, fubá. Ai, até que tá crescendo meus bolinhos. Espera que eu já bose pra vocês. Olha que bonitinho, fubá. Bem gordinho. Não me engano em gordura que tá. Ai, uma belezinha que tá. Dá até dó de comer. Mas nunca nesse Brasil que dá dó, né? Ai, fubá. Os bolinhos de chuva parecem que vai virando sozinho. É normal isso? O meu fica moreninho. Daí, de repente, ele vira e põe o branquinho pra baixo. É um bolinho automático. Olha lá, meu Deus, virando. Eu vou ter que mostrar. Vou ter que filmar isso pra vocês. Olha lá, quer ver, ó. Olha lá. Virou sozinho. Vocês tão vendo? Meu Deus, que será que significa isso? Eles virando? Pronto, fubá. Última fritada aqui. Ai, deu um modo. Parece pão de queijo. Dá até vontade de comer pão de queijo. A gente não contenta só com a coisa, né? A lombriga que é tudo. Adorei saber que eles vão virando sozinho assim, ó. Não preciso nem relar. Quer dizer, relar a gente não rela, né? Você não põe a mão na gordura e sai pulando que nem uma cabrita pro meio da casa. Mas tá quase fritando, fubá. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês bem fritinho. Olha, fubá, que bolinha mais bonita que saiu. Mas calma que farta chave de ouro ainda. Vou pegar meu liquidificadorzinho aqui. Essa parte a mulher não falou não, viu? Já tô inventando. Vou pegar um pouco de açúcar. Vou colocar aqui. Só um pouquinho, fubá. Só pra não dizer. Vou pegar um pouco de canela também. E essa canela que vocês mandaram pra mim. Mais um pouquinho. Meu Deus, acho que foi demais. E vou tentar bater aqui, fubá. Pra ver se fica igual aquele açúcar que a gente vê na casa de gente rica. Será que ele aguenta bater? Vamos ver agora. Ai, tá batendo, fubá, lá. Olha, não é que o jaguarinha bateu? Gente, vocês não viram o vídeo que eu testo no liquidificadorzinho. Vocês dão uma olhada aqui depois. Coloquei várias coisas nele aqui pra ver se batia. E bateu, fubá. Agora nós vamos chasquear esse açúcar aqui por cima. Que é pra terminar de rematar a lombriga dos seis. Meu Deus, que delícia. Pronto, fubá. Olha que belezinho o nosso bolinho de chuva com banana. Ai, agora a melhor parte, né, fubá. Que é a hora de experimentar. Meu Deus do céu. Tá juntando água na boca dos seis? Eu sei que tá. Pegar esse daqui que tá bem pertinho dos seis. Só mordidinha como quem não quer nada. Vamos ver. Fubá, que delícia. Tô dando mordida porque eu tô aqui conversando com você, fubá. Mas aqui em casa é assim, ó. Que delícia, deliciosa. Cara, eu gosto de pegar pelo rabinho, assim, ó. Que bolinho de chuva maravilhoso. Ai, com um golinho de café e tão fubá, olha. Ai, que delícia. Olha, vem de perto, fubá do céu. Só que não é um bolinho de chuva, só que é um bolinho de delírio. Meu Deus. Ficou gostoso demais. Eu acho que eu não tinha errado no leite, fubá. Só faltava banana. Ai, que gostoso. Quero fazer 17 vídeos de bolinho de chuva agora. Se a gente mastiga um açúcar desse, vai lá no buraco da cara e é só choro arranjando ele dentro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você esteja com lombriga agora. Faça na sua casa. Olha, sinceramente, eu devia ter colocado uma banana maior. E se eu não colocasse duas bananas? Que tá uma delícia. Ficou com um leve gosto de banana. Eu gosto com bastante banana. Mas tá uma delícia. Olha só que belezinha. Dá até dó. Tem que comer, coitadinho. Vai ser um sucesso. Faça, fubá do céu. Depois vocês contam pra mim. Aqui embaixo tem playlist. Dê uma olhada. Assista. Faça maratona. Aqui do lado tem dois vídeos. Se você assistir, fubá, assista um dos dois. E sorria bastante. Sorria sempre. Que eu adoro saber que vocês estão tudo felizes, fubá. Sorria. Bom final de semana. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Que agora eu vou retocar minha cintura aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.